Bom dia, pessoal! Depois de duas tentativas frustradas da internet, agora estou com o sinal Wi-Fi da casa. Hoje, então, agora é quarta-feira, 10 para o meio-dia. Estou aqui em Novo Hamburgo, pertinho do Colégio Pasqualini. Eu quero mostrar essa casa aqui para vocês. Quem quer saber mais detalhes dessa casa, deixa aquele curtir, que eu vou continuar o vídeo, então, para mostrar para vocês detalhes de metragem, de tamanho, de peças, de localização e quais tipos de imóveis podem ser aceitos nessa bela casa que tem poucos anos de uso, está em ótimo estado de conservação. Ela fica no final de uma rua. Isso é muito interessante, que traz mais segurança aqui em Novo Hamburgo, que é uma cidade que o pessoal costuma morar em apartamentos. Essa bela casa aqui tem essa rua muito segura, digamos assim, por ser sem saída. Então, vou mostrar mais detalhes. A casa foi construída em dois terrenos. Como objetivo era ter uma casa plana, foi adquirido dois terrenos para ter espaço para os filhos e tudo mais. Então, são 277 metros quadrados. Aquele espaço superior é apenas um escritório. O restante da casa fica toda no térreo. E eu vou mostrar aqui os detalhes de terreno, de espaço que você vai ter. Então, coberto, nós temos espaço para dois carros, como vocês podem ver lá atrás. Aqui temos a piscina, temos mais esse espaço verde aqui, com o muro verde. Então, assim, sobrou bastante terreno. E todas as peças bem ventiladas, bem arejadas. Eu não sei se está bom o sinal, então deixe o seu comentário aí para me dizer se está bom. Se não, a gente reinicia agora com o sinal do Wi-Fi. Galera, então aqui tem um espaço muito legal. Final de tarde, temos um espaço muito bacana para tomar aquele chimarrão. É um espaço que é integrado à sala de estar. Então, a vista que nós temos ali é da sala de estar. Também tem a vista para frente. Eu vou mostrar para vocês esses detalhes aqui agora. O pessoal está quase almoçando, então eu não vou incomodar muito. Vou mostrar rapidinho. Aqui nós temos uma bela sala de estar. Integrada com a parte do jantar. E também já, sentindo o cheiro do almoço, nós temos ali a cozinha. Nessa escada aqui para cima, nós temos o escritório, que dá naquela parte superior que vocês viram lá. E para vocês verem os detalhes de acabamento, nós temos aqui um banheiro bem bacana, iluminação, piso todo em porcelanato. Os quartos e demais dependências são laminados. Vou mostrar aqui para vocês esse quarto de criança, que é muito legal. Aquela baguncinha bacana de criança, né? E aqui nós temos o quarto principal. Banheiro da suíte com duas cubas. Hidro. Olha que bacana o acabamento. Pedro diz que quer ir lá na banheira, né, Pedro? O traço. Vamos mostrar mais detalhes lá fora para vocês. Tem mais um outro quarto aqui que eu não mostrei. E mais o escritório na parte superior. E aqui na sala nós temos a porta de acesso principal. Junto com a sala aqui, essa varanda, muito legal aqui também. Já aqui o espaço ideal para aquele chimarrão, né? E pertinho da piscina ali, o espaço ideal para tomar cerveja, né? Então a casa, ela possui 277 metros quadrados. São 780 metros de terreno. Ela tem 26 metros de testada, né? E o pessoal aqui está estudando imóveis de menor valor. Ou seja, se você tem um imóvel... Ah, eu não falei do valor. Quem aí quer saber o valor da casa? Deixa aquela curtida aí para mim dizer o quanto que está essa bela casa. Seguinte. Ela foi avaliada por 13 imobiliárias na faixa de 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Mas, como aqui você sempre acompanha bons negócios, você que acompanha sabe que a gente sempre luta pelo valor ideal, né? Nós estamos com ela por 960 mil, com a possibilidade de pegar um imóvel até 50% do valor. Ou seja, ali na faixa de 450, 500 mil, você tem essa possibilidade de estar colocando seu imóvel no negócio, né? Pode ser em Sapiranga, pode ser em Dois Irmãos, pode ser em Novo Hamburgo ou Campo Bom. Se você tem um apartamento ou uma bela casa, entre em contato que pode sair negócio. E eu estou aqui com o Pedro. Pedro, quer dar uma palavrinha aí, Pedro? Não? O meu ajudante não quer dar detalhes, então. Mas ele com certeza é muito feliz aqui, tem muito espaço para correr. Assim como o seu filho também pode ter esse espaço. Então, se gostou do vídeo, deixa o teu curtir. Em breve, terá mais um vídeo editado e top daqueles que você enche os olhos. Então, segue meu YouTube, Guilherme Pilger, porque lá os melhores vídeos dos melhores imóveis da grande Porto Alegre estão lá. E você será notificado sempre que entrar um vídeo novo. E também tem as redes sociais, Instagram, Guilherme Pilger, segue lá. Foi muito legal aí, pessoal, estar com vocês em mais um dia ensolarado. E eu vou continuar que agora vem a parte da gravação e da edição. Um grande abraço, não esquece de deixar seu like. E até mais, tchau, tchau.